Olá, o FPB Acontece está no ar. Gêneros textuais em contexto de vestibular. Esse é o nome do livro, escrito por Pedro Navarro, lançado hoje aqui na UFPB. Além do lançamento, o escritor realizou uma palestra sobre Foucault. Foucault foi alguém que pensou a sociedade como um todo. Pensou as relações de saber, as relações de poder que se manifestam na sociedade. A Coordenação de Assistência e Promoção Estudantil lançou um edital para concessão de residência universitária nos Campos 2 e 3. Marcos Vital tem os detalhes. Os estudantes contemplados para a residência universitária também terão acesso ao restaurante universitário para almoço e jantar. Serão oferecidas 192 vagas no total, sendo 50 vagas para a residência feminina e 100 vagas para a residência masculina em areia e 14 vagas para a residência feminina e 28 vagas para a residência masculina em bananeiras. As inscrições encerram-se na próxima segunda-feira, dia 28, e só podem ser feitas exclusivamente por meio do Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas, o CIGAR. Para mais informações, os interessados devem acessar o site www.fpb.br.prap, onde encontrarão o link para os processos seletivos edital número 16 da residência universitária. O FPB Acontece fica por aqui. Até mais! Legenda Adriana Zanotto